Beijo meu filho, não sono tranquilo Deve tá com o ptcã e a fada sininho Chorando de rio com a Fiona e o Lobo Mau No stand up do xireque rio pica-pau Ou no shopping com a vovó da chapeuzinho vermelho Na corrida com os três poquinhos chegando em primeiro Ou com o capitão, gancho no navio voador Mesmo com medo de altura dá pra ver que adorou Foi pra lua com a branca de neve de bicicleta Ensinou os sete anões voar de asa delta No país das historinhas tudo é colorido Tudo é possível, todos são amigos, não Não tem rainha má nem maçã envenenada As bruxas são do bem e bem engraçadas É, vou aproveitar que ele tá dormindo É, vou aproveitar e tirar um cochilo Acorda, acorda filho e deitar no chão Acorda, acorda filho e deitar no chão Não é sonho, é real, fuzil caveirão A barragem rompeu, na floresta encantada Alice foi suterrada, até hoje não foi contrário Deslizamento de terra, no país das maravilhas Meus pêsames pro lobo mau e pra vovozinha O castelo encantado, tá debaixo d'água A fara sininho, coitada, morreu afogada Os três porquinhos, os sete anões, carbonizados No ninho do urubu, foi o ar condicionado Branca de neve, purinha, vende navio, avião Nossa Fiona aqui, é chefe de facção A bruxa tá solta na terra do nunca Peter Pan entrou na escola, dando tiros na nuca Capitão Ganchurek, suicídio coletivo Mataram suas esposas, feminicídio Eesse a culpa, deixa duas, deixa duas, sobrinha De uma solta na E uma solta na Ablian Todas minhas, cofre tidagens de troxinha E aí E aí